Cadastrando o browser do seu PINetwork. Como que faz isso? É a partir de agora nesse vídeo. Vamos lá comigo. Olá gatilhas e gatitos, tudo bem com vocês? Nesse momento aqui eu quero trazer algumas informações para vocês da PINetwork, tá bom? Tem muitos amigos que passaram a minerar a PINetwork através do link que eu deixei, que aliás já está aqui embaixo, tá na descrição. Você que ainda não está minerando o PINetwork gratuitamente pelo seu celular, só é você, olha, aqui embaixo na descrição, tá bom? Vai lá, tem ali o código para você, o código de convite, tá bom? Também o link para você baixar o aplicativo, já utilizar o Marcos Pierre aqui, o código de convite para você começar a minerar PINetwork gratuitamente. Gente, inclusive já está acontecendo aí, tá bom? E eu vou falar para você sobre isso depois num próximo vídeo, tá? Onde tem a MyNet, né? A MyNet já está ali, a MyNet já está, o que que é? O início do lançamento da PINetwork a mercado. Então, se você ainda não está minerando, está perdendo o tempo aí, tá bom? E para você que está minerando, você precisa fazer isso aqui, tá gente? Olha só, essas regrinhas, esse passo a passo que eu vou trazer para você aqui, que já era para ter todo mundo feito, mas infelizmente nem todos fizeram, tá bom? Tem outros vídeos, inclusive aqui no canal, onde eu mostro como você deve verificar o número do seu celular, como você deve verificar a questão do Facebook ali, tá bom? Verificar a sua conta na PINetwork, tá bom? E depois ainda tem uma outra questão do KYC, que eu vou mostrar para vocês aqui também, como que funciona tudo isso aí, tá bom? Mas vamos lá, o interesse desse vídeo aqui é exatamente esse. Olha, é rapidinho esse vídeo, tá gente? Estou até surradão, liguei aqui agora o ar e falei, vou gravar. Eu estava fazendo uma caminhadinha e falei, vou gravar sobre isso, porque tem muitas pessoas que estão me perguntando sobre e não conseguem fazer e então é um passo a passo para você aí, tá bom? Olha lá. Bom, vamos lá pessoal, como o único aparelho aqui de casa, né, que ainda não tinha feito o processo, era esse aqui, né, o do meu filho, então o que acontece? Esse aparelho aqui eu não gravo a tela, eu tive que fazer então todo esse processo aqui para conseguir mostrar para vocês, tá? Bom, vamos lá gente, vocês tem que vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, tá vendo aqui? Você vai clicar nesse botãozinho aqui, tá? Aí você vem nesse Pee Browser aqui, ó, tá vendo aqui? Você precisa fazer isso aqui, tá? Pee Browser. Depois disso, você vai vir aqui, ó, em, aqui embaixo, ó, você tem que vir aqui, tá? Nesse login, tá bom aí, ó, login, login no browser. Então você vai clicar aqui, olha, olha lá, tem que seguir esse passo a passo aqui, tá bom gente? Para que vocês possam deixar prontinho aí, o quanto antes, a questão do browser aí do seu Pee Network, tá bom? Por que que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu já falei para vocês, né? Ó, instalar, vamos clicar então para instalar aqui, tá? Por que que eu estou fazendo isso aqui, gente? Porque, é, isso aqui já muitas pessoas deveriam ter feito, tá? Mas como muitos amigos meus têm me perguntado, ainda não fizeram, Então, estou gravando esse vídeo aqui, tá? Com o passo a passo para essas pessoas que ainda não fizeram ou que não sabem fazer Para que elas também possam fazer aí no seu aplicativo, tá bom? Depois, olha, você vai clicar aqui em abrir, olha só, clique em abrir, tá bom? Clique em abrir aqui, aí você vai aguardar porque ele tem que fazer automaticamente, tá? O browser tem que automaticamente se conectar com a sua Pee Network. Olha aí, prontinho, depois disso aqui, gente, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui nesse Valet Pee, tá vendo aqui, ó, Valet Pee? Você clica aqui em Valet Pee, deixa ele carregar. Depois você vai fazer o que? Você vai pegar esse, é, clica aqui, ó, tá? Em Generate Valet. Você vai fazer isso aqui, mas é um código que vai aparecer. E aí você vai ter que copiar, copia esse código, tá, gente? E salva aí em algum lugar, tá? Salva em algum lugar que você não vai esquecer depois, tá bom? Salva em algum lugar que você não vai esquecer, tá? Para que você possa ter esse código caso você necessite mais pra frente, tá bom? Depois que você fez esse processo, tá bom? Você vai clicar em, clica aqui, ó, em usar impressão digital, né? Se o seu telefone tiver a questão digital, você coloca aqui usar impressão digital. Aí você vai usar a sua impressão digital. Aí vai aparecer, ó, gente, olha, esse outro código, tá? Que é o código de identidade do seu blockchain, tá? Você também vai copiar ele, tá bom? Não vou mostrar aqui, mas aí você vai copiar ele. Vai armazenar num lugarzinho também lá que você não vai perder ele, tá bom, gente? Para que você possa ter ele no futuro aí, possa utilizar, tá bom? Faça isso. Aí você vai clicar onde? Clica aqui, ó, em continuar. Clica em continuar, tá bom? E aqui pronto. Aqui, se você quiser clicar aqui para você poder ver a quantidade de pico que você tem, essas coisas todas, fazer um teste, tá? Mas aqui você não precisa fazer nada. Prontinho, você já fez essa parte. E aí você já... Depois, olha, eu vou ensinar para vocês num outro vídeo, tá? Fazendo um outro vídeo sobre essa questão do KYC. Que as pessoas têm perguntado muito sobre a questão do KYC, tá? Vou mostrar para vocês num outro vídeo depois, tá bom? E aí, pessoal, vocês viram aí? Vocês precisam fazer isso aí, tá bom? Certinho, como eu expliquei no passo a passo, para depois você seguir um outro passo, que eu vou gravar um próximo vídeo. E você precisa clicar aqui no sininho, olha, tá bom? Para que você possa receber o próximo vídeo também, tá? E também não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? E dar o seu like aqui à vontade nesse vídeo aí, tá bom? E já já eu vou gravar um outro vídeo aqui sobre o KYC, tá bom? E aí você vai poder fazer isso também no passo a passo, combinado? Então vamos lá, gente. Mineração gratuita da P-Network. Aqui, ó, na descrição tem um código de convite para você que ainda não está minerando e você precisa fazer tudo isso. Tem vários outros vídeos aqui. Vou deixar na descrição como você verificar o celular, como você fazer todo esse passo a passo certinho, bonitinho aí, beleza? Então tá lá, ó. Taca o dedo aqui, ó. Não se inscrever, tá bom? E aí não se esqueça também de apertar o sininho para você receber o próximo vídeo, que esse, olha... Eita, é a P-Network entrando a mercado. Olha isso. Já pensou se entrar valendo um dólar, por exemplo? Quantos P-Network você tem? E aí? Eu tenho alguns.